Não tem problema, não tem problema Tem que vir com o 4bet afiado Tem que vir com o 4bet afiado Tem que vir com o 4bet afiado Grampia fora É, tem o papelzinho Papelzinho De novo Ô Léo, dá uma falinha aí Como que você vem amanhã pro FT Chip Leader aí Ah, transferidade Só não quero a graça desse tonto aí Que é o Você Vem Que é cheio da gracinha Que é esse daqui, ó Pedido impossível isso A conta dele é tão boa A conta dele é tão boa Faz o dele aqui Valeu, valeu